MEC, 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 tá suave, MEC, MEC, tá suave, a tropa da FM é o sucesso da sucessagem. MEC, 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 tá suave, MEC, MEC, tá suave, a tropa da FM é o sucesso da sucessagem. Acabado é o dia de baile, novinha fica à vontade, com a tropa da FM é o sucesso da sucessagem. Tem lança e tem balinha, o isque e a marula, novinha fica loucona, se joga e tina. Para logo na posição, na posição, na posição. Vem fuder só por fuder, vem dá você tá contente, vem fuder só por fuder, vem dá você tá contente. Vem sentando, sentando, patroa da FM. Vem sentando, sentando, patroa da FM. Toma fio, toma fio, toma fio, toma fio, toma fio, toma fio Mec, 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 tá suave, mec, mec, tá suave A tropa da FM é o sucesso da sucessagem Mec, 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 tá suave, mec, mec, tá suave A tropa da FM é o sucesso da sucessagem A tabada é o dia de baile, novinha fica à vontade Com a tropa da FM é o sucesso da sucessagem Tem lança e tem balinha, o isque e a marura Novinha fica loucona, se joga em fina Para logo na posição, na posição, na posição Toma fio, 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 toma f Sentando, sentando, patrão pagar FM Toma tira, toma tira, toma tira